Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, antes de a gente começar a bater esse nosso papo de hoje, eu peço que você se inscreva lá no canal RB Computer. Vai estar aqui no primeiro comentário na descrição e também no primeiro comentário fixado. Porque o meu canal aqui foi proibido de fazer lives do Monstraic da Globo. E é lá que está rolando todas as lives do AliExpress. Já começou a Black Friday do AliExpress, tem muita gente comprando muita coisa, tem RTX 3060 Ti, 3070 e 3080. Muito barato pra você que quer montar um PCzão. Então me segue lá, não deixe de seguir, as lives estão rolando na Twitch e lá no canal RB Computer. Quando o canal voltar aqui, todo mundo vai ficar sabendo, eu vou avisar lá no Twitter, no Instagram. Me segue no Twitter também no Instagram, é importante que você me siga nas outras redes sociais. Bom pessoal, todo mundo sabe o que está acontecendo, está rolando lá a mobilização dos caminhoneiros. Eu acho que até agora a coisa começou a andar um pouco, pelo menos quando eu vi aqui parece que as rodovias já estavam sendo liberadas, não tenho certeza. Porém, as pessoas começam a se dirigir pra frente dos quartéis. A galera aqui me conhece, sabe que eu moro perto do quartel, né? E tem muita gente na frente do quartel por aqui. E eu estava acompanhando na televisão também muita gente em frente ao comando do exército lá do centro da cidade. Está muito cheio lá, parece que em São Paulo está cheio também. E as pessoas estavam organizando essas manifestações pela internet, pelo Twitter e tal. Parece que alguns perfis de pessoas que são ligadas ao Bolsonaro caiu, né? A Carla Zambelli caiu e aí derrubaram ela. Derrubaram também o Magno Malta, parece. E eu acho que vai continuar ainda por algum tempo essa caça às bruxas. Bom, em relação ao protesto dos caminhoneiros, cara, a gente sabe que o Brasil depende dos caminhoneiros, né? Pra que as coisas, pra que haja abastecimento de comida e de tantas outras coisas, né? Inclusive das placas que você comprou no AliExpress. Então, é um trabalho fundamental. Todo mundo sabe. A gente sabe que o Brasil carece de ferrovia. Parece que até algumas coisas foram feitas no governo do Bolsonaro, mas é óbvio que isso não é um problema que você resolve em quatro anos. E o que aconteceu é que os caras decidiram parar o Brasil, né? As pessoas, metade do Brasil decidiu por um presidente. Metade do Brasil decidiu por um presidente. E a outra metade decidiu por outro. Num sistema eleitoral que não tem auditoria. Num sistema eleitoral onde não existe margem de erro. E você não pode contestar o resultado da eleição. Eu fico chateado porque eu realmente entendo a revolta das pessoas, né? Porque no Brasil você tenta fazer as coisas certas, você é cada vez mais massacrado, você é achincalhado. Se você é funcionário, você paga um absurdo de imposto, de INSS, de imposto de renda, de agora vai voltar a contribuição sindical, né? Tantas outras coisas. Você paga imposto sobre produto, você paga imposto sobre imposto. Quando você é empresário, você paga imposto pra caralho também. O imposto que poderia estar indo pra você contratar outras pessoas. O governo sobe em cima de você. Se você cometer um errinho sequer, principalmente no imposto de renda, vem a receita e te enraba de uma forma que você vai ter que ralar muito pra conseguir sair daquilo ali. E as pessoas veem que a lei só vale pra alguns, né? A lei só vale pra alguns. É aquele lance do livro do Crime e Castigo, né? Do Dostoiévski. Existem pessoas ordinárias e extraordinárias, né? O nosso Lulinha é um ser humano extraordinário, principalmente pro Brasil. E é óbvio que a lei não vale pra ele, assim como não vale pra tantos outros políticos. Mas, diferentemente da grande maioria dos outros políticos, o povo adora o Lula. E como eu falei aqui já várias vezes, o Lula é o Macunaíma, né? Ele é o herói sem escrúpulo. E um herói sem escrúpulo é a cara do brasileiro médio. O Lula é a cara do brasileiro na vigarice, na ladroagem, na semvergonhice, na vagabundagem. É um cara que engana, é um cara que manipula. É um cara que muitas pessoas dizem até que é capaz de cometer coisas pesadíssimas, né? Matérias aí, coisas antigas que a gente sabe do Lula. E as pessoas ficam realmente frustradas, chateadas, de ver que metade do povo, metade do Brasil, muitas pessoas que a gente conhece, são capazes, não é de tirar o Bolsonaro não, porque você não gostar do Bolsonaro, você não querer o Bolsonaro na presidência, você achar que o governo do Bolsonaro foi ruim, tudo bem, é justo. E eu tenho certeza absoluta que se as coisas fossem feitas de maneira correta e que não haveria nenhum problema para o Brasil ter um método de eleição mais transparente, seria melhor para todo mundo. Só não aceitaram porque foi o Bolsonaro que queria, foi o Bolsonaro que propôs. Então, não aceitaram. Assim como a mídia foi exatamente contra tudo que o Bolsonaro falou e propagou. Se o Bolsonaro fosse a favor da vacina, logo no início, a mídia ia ser contra a vacina. Ia falar, vacina experimental. Se o Bolsonaro tivesse acabado com fogo na Amazônia, eles iam falar que tinha que desmatar alguma parte da Amazônia para poder fortalecer o desenvolvimento da região. Se o Bolsonaro fosse contra a estatização, se o Bolsonaro fosse contra a privatização, a mídia ia ser a favor da privatização das empresas. Então, tudo que o Bolsonaro fizesse, a mídia seria contra. O Bolsonaro propôs um sistema de eleição que ia melhorar, de fato, a transparência do sistema eleitoral brasileiro. E se tivessem dado tudo aquilo que o Bolsonaro queria fazer, que seria melhor para o Brasil, não tem como você dizer que não seria melhor para o Brasil, ter um sistema de eleitoria nas urnas, e não fizessem um cambalacho jurídico para poder soltar um cara que estava preso, eu tenho certeza absoluta que as pessoas aceitariam o resultado. As pessoas aceitariam o resultado tranquilamente agora se fosse o Alckmin. As pessoas não estariam fazendo essa baderna agora se tivesse sido o Ciro Gomes, se tivesse sido a Marina, se tivesse sido a Simone Tebet, se tivesse sido a candidata Onça. as pessoas estariam aceitando qualquer candidato que tivesse vencido o Bolsonaro que não fosse o Lula. E o que eu fico puto é de ver que as pessoas acompanharam tudo, a maioria das pessoas que seguem aqui no meu canal lembra do que aconteceu em 2013, lembra do que aconteceu tudo no governo do PT. Quando eu era mais novo, lá que eu fazia faculdade, era greve direto. Todos os meus amigos que faziam faculdade pública, federal, era greve o tempo inteiro, professor sem receber, greve de professor, invasão de universidade, greve na saúde, greve em tudo. Funcionário público sem receber, era uma zona, era uma zona. Mas mesmo assim, essas mesmas pessoas votam no Lula. Essas mesmas pessoas são as pessoas que votam no Lulinha sempre. E também, essas pessoas, elas não querem admitir, elas não querem admitir que o Lula representa bastante elas. Elas são a cara do Lula. Elas são a cara do Lula. Porque se uma pessoa consegue dizer que o Lula foi condenado sem prova, na primeira instância, por nove anos de prisão, depois na segunda instância aumentou, recorreu, perdeu de novo, o cara foi preso. e os caras mudaram a segunda instância, fizeram tudo na cara do povo. E o Bolsonaro não falava nada, porque estava todo mundo doido para falar, olha só como ele é ditador, como ele vai emplacar a ditadura. E agora, Bolsonaro, vai dar o golpe, vai dar o golpe, vai dar o golpe. E o STF lá, agindo, rasgando todo dia a Constituição. e cara, é tão vergonhoso, é tão vergonhoso que as pessoas estejam defendendo o Lula, que às vezes dá vontade de você falar assim, sei lá, o Brasil não tem a menor chance, não tem a menor chance de dar certo, não tem porque você torcer pelo Brasil, não tem porque você torcer pelo Brasil se você, eu falei ontem na live, se você pudesse, porra, ressuscitar o Ayrton Senna para participar da eleição contra o Lula, as pessoas iam falar, não deixa o Ayrton Senna descansar em paz, bota o Lulinha aí. Se viesse Jesus Cristo contra o Lula, as pessoas iam votar. Também que o nego não gosta de cristão, não gosta de igreja. Iam escolher o Lula. Então não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Lula é a cara do Brasil e o Brasil é a cara do Lula. O Bolsonaro ter sido eleito em 2018 foi um acidente de percurso na história do Brasil. A classe política não perceberam que existia um movimento de internet onde as pessoas eram livres para propagar ideias, para debater, para conversar, para se organizar. eles não perceberam isso e quando o Bolsonaro foi eleito através disso, eles fizeram de tudo para poder acabar com a internet, regularizar a internet, já começaram a censurar pessoas, já começaram a desmonetizar canal, já prenderam pessoas que são simplesmente divergentes com o argumento de fake news. Fake news. Quando a própria campanha do PT foi toda pautada em fake news e no próprio debate da Globo lá, o Bolsonaro perguntou para o Lula por que você me acusou de acabar com de dizer que eu vou acabar com o salário mínimo e com a aposentadoria? E ele perguntou três vezes seguidas e o Lula enrolou e não respondeu. Então, cara, as pessoas estão revoltadas, estão indignadas com toda razão, cara. Eu vejo as pessoas assim e eu me sinto exatamente como elas. Eu me sinto exatamente como elas. Eu não vou brigar mais por isso, não vou brigar mais por isso, vou continuar acompanhando aquilo que eu acho que tem que acompanhar. Vou torcer para que as coisas não fiquem ruins, mas eu acho que essa daí foi a última chance que a gente teve de uma direita no Brasil. Acho que o Bolsonaro perde poder político. Muitas pessoas vão ficar decepcionadas com ele porque ele não tem o que fazer. Talvez se ele fizesse alguma coisa seria até pior para o Brasil, para as pessoas. Então, na minha opinião acabou o Bolsonaro. Acabou o Bolsonaro e a coisa vai ficar ainda muito pior porque eles vão tomar de novo todas as pautas que eles tinham. Já estão falando de várias ajudas em relação à América Latina. O Maduro já virou presidente da Venezuela, não é mais gestador Maduro, agora é presidente da Venezuela. O orçamento secreto já virou emenda parlamentar. e o acordão já virou uma conversa entre os poderes. E, cara, é... é... é de fuder, cara. Não... não dá. Não dá. E a única coisa que as pessoas sabem dizer é chora. 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 bom... Pelo menos eu tenho um lugar quentinho pra chorar, né? Tem muita gente que não tem. Galera, é... é isso aí. É... se fosse qualquer outro candidato, qualquer outro candidato que tivesse vencido o Bolsonaro, as pessoas estariam decepcionadas. decepcionadas. Mas não estariam fazendo isso. A maioria do povo do Brasil, pelo menos cinquenta por cento, né? Pelo menos cinquenta por cento, rejeita. Cinquenta por cento não mais, né? Porque teve ali a galera que se absteve. Rejeita ter um condenado, né? Um cara que foi condenado por vários crimes de corrupção que estava no meio de todos os esquemas de corrupção desde 2002, desde que ele virou presidente até 2016, né? Simplesmente apaga tudo e acredita no que ele falou, né? Foi condenado por um caso indeterminado e bota esse cara na presidência. E a culpa, a culpa é de quem está reclamando. Quem está reclamando que está errado, né? Tudo sempre desde o início tudo. O erro do Brasil o erro do Brasil foi o Bolsonaro ter sido presidente, né? Porque o Bolsonaro virou... Antes estava tudo bem, né? Eles dominavam tudo, era tudo com eles, mídia com eles, os artistas, os influenciadores, professores, universidade, era tudo com eles e era tranquilo, ninguém reagia. Quando o povo começou a reagir e elegeu um candidato de direita, começou o inferno. Então, talvez seja melhor mesmo largar pra lá essa porra e foda-se, foda-se, né? Meu, que está lá no Nordeste, desde que eu me conheço por gente se fodendo, continua votando nos caras que vão continuar afodendo eles. É isso aí.